Senhor, só mantém-se em fila à direita, por favor. Boa tarde, fila à direita. Olá, boa tarde. Só seguir em fila à direita, por favor. Fiscalização em finger, tá, pessoal? Pessoal, boa tarde. Fiscalização de rotina da Receita Federal. Federal, por gentileza, todos de frente aqui pra mim, vamos passar nosso cão de faro, mas não se preocupem, ele não morre. É isso, pessoal. Equipe K9, cachorro, finger, dedo. Dedo no cu. Não, tô brincando, que isso. Na fiscalização. A finger é a fiscalização ali no corredor. Ah, finger é o corredor que conecta o portão? Ah, faz sentido, né? É um corredor. Ah! Finger. Então, finger é corredor, corrigindo, tá? Vivendo e aprendendo, pessoal. Os cães de faro da Receita Federal são uma ferramenta importante nas fiscalizações de desembarque, que visam identificar entorpecentes nas bagagens de mão ou junto ao corpo dos passageiros. Senta! 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 Aeeeeee! Achou! Torjei pro cachorro sempre, pessoal. Animal formidável. Venha, Uti. Mochila, mochila. Só espera um pouquinho, senhora. Só faz uma revista nela também, que cachorro indicou. Vira de costas. Cara, é um outfit muito turista mesmo, né? Havaí total aí. Olha só, fone no pescoço e camisa florida. Estilo Big Ed, né? No momento que eu pedi pra ela se virar de costas pra fazer a revista de corpo, ela já apresentou algo que a gente já percebe que não é normal. Então foi só tocar nela e sentir que havia algo oculto ali. Pegou, hein? Como é que tá? Essa aqui tá apertada demais? Oi? Não entendi. Seu braço é quebrado? Vixe. Parte do trabalho da Receita Federal consiste na seleção aleatória de passageiros que optam pelo canal Nada Declarar. A senhora tá vindo de? Ironicamente de Boston. E no Terminal 3, esse horário que a gente vai trabalhar a partir das 5 da manhã, o forte principal é Estados Unidos e Europa. Na maioria das vezes, a Europa foca droga, porém também vem artigos de luxo, vem obras de arte, vem vinhos. E na parte dos Estados Unidos, é tributação de bens que excedem a cota de isenção ou retenção por destinação comercial. Cara, e é muito territorial mesmo. Se você pensar, na Europa você vai ter vários países e várias possibilidades de importar aquele conteúdo. Desde vinhos, iguarias e obras de arte também. Eu não sabia que teria alguma coisa com obras de arte. Até porque, em voo, pra você transportar uma obra de arte e que exceda valores, tacar isso na mala ou de qualquer jeito, eu acho que ia dar um cagaço, né? Mas é bastante coisa. Caralho, olha quanto vinho. Tem alguns vinhos que eles têm uma característica diferente no raio-x e normalmente são vinhos de valor mais elevado. É quando é um arão de escuro, é quando é de cera. Nossa, os caras sabem até isso. Cacete, hein? A gente vai precisar abrir as bagagens, tá? Vocês têm as notas dos bens que vocês adquiriram? Eu não sei, eu acho que eu não trouxe a empresa. Dos vinhos. Cara, se a pessoa vai trazer vinho importadaço de alto valor e vai jogar a nota fora, tá de sacanagem. Porque assim, ó, na pior das hipóteses, vai ter que ser tributado em cima e vai ter que pagar o negócio. Porque não tem tanto pra caracterizar comércio. Você pode consumir quatro garrafas, cinco garrafas de vinho, acho. Então assim, burrice, burrice. O que ela pensou? Fala, nossa, eu vou jogar fora porque daí eles não vão tributar em cima, certo? Daí retém o produto, acabou. Pra entrar com bebidas alcoólicas no Brasil, há um limite quantitativo. Você pode trazer até 12 litros de bebida alcoólica. Excedeu, galera. Eu tenho certeza que isso excede mil dólares. Com todo respeito, a marca é sangue de boi, mas esses vinhos não são sangue de boi, tá? Que é barato. Esses vinhos aí são caros, muito caros. Eles estavam por dentro. Vocês se apresentam? Nós somos os gerentes. Gerentes? É, é como é que se apresentam, né? Difícil empresário é uma palavra quase que mística também, né? Às vezes some do vocabulário. Difícil de falar isso. Empresários, quanto que tem aqui? Aí tem acho que seis mil dólares. A gente vai só precisar contar, tá? Tá, só pra vocês terem uma ideia de uma coisa. Dinheiro pra transitar internacionalmente, 10 mil dólares seria o máximo, eu acho. 50 mil reais também. Só que daí que tá. Não é só isso, né? Tem também os vinhos. Será que soma tudo? Ó, o cinto a gente já achou aqui foi 890 euros. A galera cantora. Mas é da cantora. Quem que é a cantora? É a Lady Gaga. A Receita Federal trabalha de forma integrada em todos os aeroportos do país. Essa troca de informações é importante para detectar mudanças no modus operandi das quadrilhas. Você tem filhos? Laurinho, organiza aí pra botar ela na viatura e partiu o T2, pode ser? Partiu, bora. Mais uma vez chamando o Skank de droga aí, pessoal. E Jota Quest passando ileso. Skank é bom. Jota Quest também. Mas não entendo. Parece que é só com o Skank a birra deles. Minha amiga falou da minha situação que ela tava me ajudando. E aí ela percebeu que você tava precisando de dinheiro? Foi, porque depois que o que acontecesse comigo eu não agir mais de trabalho. Ah, entendi. Ela tá com o braço quebrado. E o braço tá quebrado por conta de? De projeto. Tomou tiro. Que história triste, pessoal. Trágico demais, né? Mas tudo isso é por conta do que, senhor? Que também morreu, né? Que isso. Ó, eu vou te falar o seguinte. Tem muita gente que mente aí. Mas ela tirar essa história da cartola, a pronta entrega, e eu acho que ela não tirou, não. Eu acho que é verdade. Papo sério. E antes que venham aqui, nossa, o Cabone, mas ela tem escolha. Todo mundo tem escolha, galera. Mas eu escolho ter empatia pelas histórias das pessoas. Não sei. Não tô absolvendo ninguém do crime, pelo amor de Deus. Ela vai pagar pelo crime que ela cometeu. Mas isso que eu falo, a mente humana, é um lance que você procura entender. As razões pelo qual ela faz isso e toma as decisões. Erradas ou certas. E eu entendo porque que ela fez isso. Na hora do desespero, teve uma família, um filho, filha. Vamos lá. Vamos ver se vai rolar um brilho nos olhos. Um brilho nos olhos, olha só. Dentes da Receita Federal estão de olho em imagens que indiquem a possível presença de mercadorias acima da cota de isenção. Faz partimento de etiqueta pra mim, por favor, de nome aí do passageiro. Lembra sobre o nome familiar, deve ser casal isso aí. Bota lá. Vamos lá. Cara, olhando pra esses raio-x, assim, será que não vicia o olho, não? Viciar, sim. Você faz tanto isso todos os dias que fica meio que no automático e você deixa passar. Tudo na vida, os hábitos fazem a gente errar, pessoal. Se você é um exímio motorista, você fica relaxado. Se você faz movimentos repetitivos todas as vezes, você fica no automático também. Será que isso não faz com que você crie um hábito onde você vai falar, ah, isso não tem nada, deixa. Isso não tem nada, deixa. E no final das contas, tem? Foram retidas algumas malas e agora estamos aguardando os passageiros se apresentarem, né? Que eles são avisados pelas companhias aéreas que a Receita Federal fez a retenção das malas. É, justificaria uma troca de turnos constantemente. Porque o nosso olho fica viciado. Quando você tem muita tarefa repetitiva, galera, você acaba fazendo no automático e não se atentando aos detalhes. Mas eu não sei se é assim lá. Ah, é ser humano, né, pessoal? Ser humano. A bolsa que eu vi no raio-x. A bolsa. Essas bolsas do cara, né? Comprou na viagem, né? É. Esse aqui também, né? Então, não é isento de tributação, entendeu? É, meu irmão. Que jeito que você vai provar que é teu? Eu sei que tá na tua mala, mas se é pra uso pessoal, você tem o teu, é? Você vai carregar dois celulares? É pessoa importante? Um tá na caixa? Lacrado. Isso aí na cota. Então, eu vou ter que ver o preço e computar na cota, somar ali com o valor das notinhas que você me deu. Cara, mas aí que tá, pessoal. Ela foi honesta. Ela trouxe todas as notas. Pode ter várias interpretações. Se ela vai vender, porque são várias bolsas. Se é pra uso pessoal, tem tributo do mesmo jeito? Não sei, mas eu tenho certeza que excedeu dois mil dólares. No caso, mil dólares pra cada um. Então, o que exceder os dois mil, que vocês têm direito, né? Cada um mil, aí vai ser 50% de imposto. Vocês entenderam, né, pessoal? Tem dois mil. Mil mil com mil teu. São dois mil, porque são duas pessoas. O passageiro, pra não pagar a multa, ele tem que vir declarando espontaneamente. Bens a declarar, que tá indicado ali com uma plaquinha, e informa ao Fisco Federal que ele tem bens acima da cota de limite de isenção para declarar. Isso daqui, que eles falaram de declaração na placa vermelha, diz respeito a não pagar a multa. Você vai pagar o imposto sobre o tributo. Mas a multa de 25% ou 50%, sei lá o que ela falou, não paga a multa. Poxa, já ajuda, né? Cada um tinha os mil dólares de cota de isenção. Só um ano, né? Os dois mil dólares do casal, ainda gerou uma ocorrência de DARF de 3.500 reais. Cara, tá barato. Vai ter que pagar uma DARF de 3,5 pau e tu é de graça, tá? Pelo tanto de bolso que eles estão trazendo as coisas ali, eu acho que tá barato. Eu achei que eles iam tomar na graça, igual o rapaz do bicicleteiro lá, que levou 80 mil no lombo. A fiscalização de bagagens abrange tudo o que os passageiros estão trazendo. No Raio-X, um item específico pode chamar a atenção, mas a inspeção pode acabar apontando para outras irregularidades. Esse dinheiro aqui é de vocês como empresários, mas eu não entendi por que esse dinheiro não foi gasto, ó. Porque a gente já pagou. Os caras só saem de casa com o dinheiro da frente. Mas então, se eles já tinham recebido o dinheiro, por que que levou pra isso? Porque a gente recebe lá. Recebe do contratante. Ah, entendi. Cara, faz sentido, mas uma coisa que eu falo pra vocês. 2024, o pessoal ainda mandando dinheiro em espécie pra pagamento. Me ajuda? Tem Pix, tem o car... Eu sei que eles estão recebendo em euro lá. Mas definitivamente, será que não tem ninguém pra fazer um câmbio pros caras, não? Pra facilitar nessa daí? No caso, foi a empresa prestar serviço? Mas quem tá viajando não é a empresa. É a pessoa. A pessoa tem que declarar no CPF dela. Se for pra prestar um serviço, se for porque ganhou num cassino, se for porque ganhou de presente de um parente... Tigrinho. Se exceder os 10 mil dólares, tem que declarar. Nossa, tá muito delicinha assistir o aeroporto, pessoal. Tô viciado nisso aqui. Maior vontade de fazer cosplay de Receita Federal e ficar lá dando carteirada nos outros. Você dá receita? Não. Sou fã da série. Mas enfim, o que que você tem nessa mala aí? E esse malão, hein? Nós temos aqui 23.740 euros. Tem que transformar isso em dólar. Nossa! Tem a conversão pra dólar. Eu achei que era qualquer moeda. Vai ser nem pra casete. 23 mil euros. O dólar dá 5,30. O euro tá 7 e pouco. Mas eu não sei se a cotação da época também era proporcional, né? Se a distância era a mesma. Em dólar tem 25.873. Ai, eu viajei, cara. Pera aí. 7 e pouco é pra Libra. Viajei, viajei, viajei. 2.710 euros vão ficar retidos. 5 mil euros aí ficou. A gente tem que pegar o euro, converter pra dólar, pra chegar nos 10 mil dólares, o equivalente em euro. Como são em dois, tem que tá tudo dentro de 20 mil dólares. O que excede, fica retido aqui porque eles não declararam. Em 5, 420 é o dinheiro que você vai ficar retido. É, isso aqui. É uma punição por retenção. Lançando o termo de tributação dos bens, novos vinhos, que passou dos mil dólares. De cada um. Passou mil dólares. Só de vinho foram 5.300 euros. Nossa! Meu Deus, que preju. Tomaram 5 mil euros na tampa e vai tomar mais ainda a retenção das garrafas, pessoal. Existe a cota de 10 mil dólares de dinheiro em espécie pra circular, entrar de saída do país. Então, uma cota não se confunde com a outra, não se mistura com a outra. Cara, são duas fiscalizações diferentes. Não, é a mesma fiscalização, só que pra duas frentes diferentes, entendeu? Um pra dinheiro em espécie e outro pra bens declarados ou não. Aqui os vinhos, 5.300 e os demais itens aqui, bolsa, cintos, cosméticos, perfumes, são somados um total de 9.100 euros. Desculpa, eu não quero rir. Não é risada, é risada, só que de nervoso. Imposto de importação e a multa por não terem declarado. Então vai ser, em reais, já convertido, vai ser de 26.580 reais. Caralho. Vai pagar, vai pagar, olha só. O que que você disse, que arco, gente? Conseguiu? Consegui. Assina pra mim aqui, por gentileza. Cara, mas eu acho que eles são ricos demais, pessoal. Olha esse bracelete dela aqui, pessoal. Olha essa pulseira dela de diamante aqui, me ajuda, só meia. Aqui tem dinheiro e não tem pouco não, viu? Casal rico, é isso. Na verdade, ele chegou assim e falou, ó, vamos tentar passar. Se a gente passar, é lucro. Se não passar, já tá provisionado esse dinheiro aqui, que é pra pagar a multa. Eles não são idiotas não, pessoal, me ajudam. Vocês são ricos. Cadê o grito do desespero? Pelo amor de Deus, moço, não faz isso. Não. Ricos com classe. Pode ser pix ou você prefere em notas novas. E vai contando as notas assim. Na verdade não vai, né? Porque as notas foram erredidas. Mas enfim, é isso. Ricos. Ricos. É muito comum que as pessoas cooptadas pelo tráfico já estejam em uma situação de extrema fragilidade quando aceitam operar como mulas. Na entrevista ela se abriu bastante, né? Contou diversas situações trágicas de uma família envolvida com o crime, né? Cara, ela tá visivelmente emocionada, tá? Olhos meio marejados, assim. Todo mundo é ser humano, tá, galera? Por mais postura que você tenha no teu posto de trabalho, é difícil não se sensibilizar com algumas histórias, né? A gente vai fazer uma revista em você. Vamos ver se a gente já tira isso até pra te aliviar um pouco. E depois você vai ser conduzida pra delegacia de polícia. Olha lá. Iona Sabino. Tá emocionada nada. Vê isso todo dia. Isso daí é renite. Que isso, Iona? Vocês não têm coração, Iona. Meu Deus. Eu quanto aí? Dois quilos. Bom, a passageira tava aportando dois quilos. Dessa droga, do skunk. E esse já era um skunk, mas na forma das florzinhas mesmo. Então nós estimamos uma apreensão no valor de 40 mil dólares. Nossa! Tudo isso? A senhora tá sendo presa por tráfico interestadual de drogas. Interestadual, voo doméstico, tá? Não é internacional. Então a pena é mais branda, mas ainda assim é uma pena fodida. O crime organizado tem buscado esse perfil de passageiras, mulheres, principalmente com crianças pequenas, que estão realmente preocupadas com o sustento do lar, né? Muitas vezes elas são sozinhas, elas são responsáveis por prover aquele lar e no momento de desespero elas aceitam uma proposta desse tipo. Cara, eu gostei da senhorita... Eu esqueci o nome dela. Ela parece humanizada, né? Uma pessoa que realmente humana, né? Cada um tem sua característica aí, pessoal. Essa daí parece bem humana. O Gaio, retirado do Street Fighter lá, ele parece ser gente boa também, mas ele tem aquele comportamento estranho de ver no raio-x se as pessoas peidam ou não. Tem os doguinhos também, né? A gente vai criando afinidade nos personagens, né? É isso. Legal. Mas é, falando bem sério, eu acho que neste papel de você ser fiscal, de você fiscalizar as coisas, de você tanto dar o ultimato sobre alguma coisa, né? Um encaminhamento que seja, não um ultimato. Ou absorver essa pessoa, você tem que ter muito jogo de cintura, cara. Você tem que ter muita responsabilidade no que você vai fazer, falar e definitivamente você tem que ser humano, né?